Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer a produção daquela caixinha diferente que eu fiz no último vídeo. Duas pessoas pediram pra eu fazer, eu não tinha feito ainda porque tinha acabado o meu sabonete, gente. Aliás, o meu estoque, ó, vocês podem olhar aí atrás, tá quase zerado, tá? Por isso que eu não tinha gravado antes, mas hoje aqui eu fiz, dá um pouco de trabalho, porque a gente tem que ver o ângulo direito, tal, ver se aparece no vídeo. Então, assim, mas compensa. Espero que as meninas se inspirem, os meninos e as meninas aí se inspirem. Tá atrovejando um pouco aqui. Já peço quem não for no canal que se inscreva, tá? Que não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe essas ideias, ajuda esse canal a crescer, tá bom? Eu tô devendo alguns vídeos pro canal, mas vou tentar gravá-los e soltando aos poucos, tá gente? Tem bastante coisa que eu quero mostrar pra vocês. E é isso aí. Então, bora lá mostrar como faz essas caixinhas diferentes pra esse sinal de ano. Bom, gente, eu vou tentar gravar aqui pra vocês como é que faz aquela cestinha que eu mostrei no último vídeo, que vocês podem até buscar aí, gente, que ela tem aquela curvinha. Eu fiz esse outro kit aqui pra mostrar pra vocês. Eu quero ver se eu consigo mostrar aqui, porque o celular tá meio deitado, mas olha, era nesse estilo que eu fiz o outro também. Aqui eu coloquei um kit do madeira em flor, daqui a pouco eu mostro com mais detalhes, tá gente? Eu só quero mostrar o modelinho mesmo, ó. Que é esse aqui que faz essas curvas, tá? Vou mostrar pra vocês então, porque teve gente que me pediu pra gravar o vídeo. Aí, aqui estão os materiais. Ó, papel microondulado. Esse daqui é vermelho. Por que microondulado? Ele tem essas voltinhas, ó. Tá, gente? Aí, aqui, eu cortei neste tamanho. Eu não medi aqui, mas vou medir pra vocês quanto que deu. Eu vou fazer na caixinha redonda pequena, tá? Então, aqui deu 30. Vamos ver o que mais. 51 centímetros, tá gente? Ó, 51 centímetros. E de alturinha aqui, ó, vamos ver quanto que deu. 6 centímetros, tá bom? Pra vocês terem uma noção da medida. Ó, o fundo vai ser esse daqui redondinho, tá? Da caixa de papelão que eu cortei. Não tem problema, gente, se ficar, vai ficar no fundo mesmo. O tamanho desse daqui, eu usei aqui, ó, 15 centímetros por 15 centímetros também, dos dois lados, tá? Que é o tamanho da caixinha pra colocar os produtos. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, então, recortar aqui. Já recortei redondinho, ó. Esse aqui era um pedaço da caixa de papelão da Natura. É... Isso aqui eu vou deixar pra dentro, isso eu vou deixar pro lado de fora. Aí, o que nós vamos fazer agora? É... Aí, depois que você cortou aqui o papel do microondulado, nós vamos fazer as voltinhas, tá? Pra dar aquele efeito que eu mostrei pra vocês. Como é que a gente vai fazer? A gente vai virar o contrário. Eu vou pegar essa xícara aqui, que é uma xícara pequena, tá, gente? Pra fazer as voltinhas. Olha só como é que faz, ó. Vamos ver se o celular eu consigo mostrar pra vocês. Assim, ó. Que daí a gente vai marcando, tá? Ó, conforme a gente vai fazendo, a gente vai marcando... É... As voltinhas pra dar um efeito redondinho. Vamos lá. Vou fazer aqui e mostrar pra vocês. Quer ver? Pegar uma caneta... Assim... Você vai fazendo até o final... Da... Do papel microondulado que você recortou. Nesse caso aqui, tem 51 centímetros esse papel microondulado, tá? Então, estou fazendo todas as voltinhas até o final. Ó, marquei com caneta. Não sei se vai dar pra vocês verem. Porque às vezes a luz tá... Ó, agora deu. Olha só, gente. Aí, agora eu vou recortar onde eu marquei. Então, vamos lá. Aqui. Aqui. Vamos lá. Prontinho, já recortei, agora já ficou com as voltinhas, olha só, que lindo, olha, isso ficou um efeito maravilhoso na caixinha, gente. Agora, já que nós já recortamos, deixar a xicrinha de lado, agora nós vamos colar aqui no papelão que a gente recortou redondinho também. Então, nós vamos fazer essa volta, para fazer o efeito da caixinha. Então, vamos pegar a cola quente. Eu estou usando aqui as cores do Natal, tá? Por isso que eu peguei o papel micro-ondulado vermelho, para mostrar para vocês que dá para fazer aí com as cores natalinas. E dá para fazer com todas as cores também. Começou a ventar novamente aqui. Tinha parado, agora está começando de novo. E aí Vamos lá. Tem que fazer bem feitinho aqui, gente, pra segurar. Arrasa no final. Tá tirando esses fios da cola quente. Tira todos os fiozinhos que ficarem, tá, gente? Olha só, que bacana que fica. Olha, pessoal. Que lindo. É a mesma coisa de fazer a caixinha redonda, a única diferencial e que faz toda a diferença, essas voltinhas que eu resolvi fazer aqui, que eu criei e mostrei naquele kit pra vocês. Tô ensinando porque duas pessoas pediram e, assim, eu gosto de mostrar, né, como faz, cumprir com a palavra, porque muitas pessoas se inspiram no canal pra fazer essas ideias. Então, aqui tá pronta a caixinha, tá? O que que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar um Ecos Buriti, que vocês estão vendo aí, e dois sabonetes, tá, de alecrim e sálvia. Aí, aqui, eu vou usar essa seda da Natura. Vou dobrar e vou colocar aqui dentro, bem bonitinha. Eu arrumo as pontinhas, tá, gente? Nessa cestinha aqui, nesse kitzinho, eu vou fazer um diferencial que eu vou mostrar pra vocês já, já, tá? Ó, então, aqui eu coloquei, olha só. Vou colocar, então, o Ecos Buriti dentro. Já, já eu mostro pra vocês de frente, tá bom? Vou colocar os dois sabonetes. Aqui dá até três, se quiser colocar, pessoal. Que bonito. Pra preencher esses vácuos que ficou, eu vou colocar mais papel seda, tá? Como eu falei, dá pra colocar... Mais de dois sabonetes, se quiser. Vou dividir em dois, vou amassar, vou colocar dentro, pra ficar cheinho. Por que fazer isso? Pra todos não ficarem embalangando, tá? Pra não ficar solto. Fazendo assim, eles ficam mais justinhos, né? Prontinho. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar, ó, uma florzinha. Tá, gente? Olha que linda, combinando. Aí, você escolhe onde você quer colocar. Aqui do ladinho. Olha aí, que perfeito que ficou. Ou lá atrás. Aí, vocês que decidem, né? Onde vocês, né? Colocam. Mas, antes de colocar a florzinha, eu vou fazer um efeito aqui pra vocês. Pra mostrar a diferença que fica da outra caixinha. Que eu coloquei a fita de cetim. Nessa daqui, eu vou colocar... É, esses adesivos, tá? Que são stickers. Pra mostrar pra vocês o efeito que dá na caixinha. Tá bom? Lembra que eu coloquei na caixinha de sabonete da última vez? Então. Aqui, eu vou colocar nas curvinhas que nós recortamos. Dá pra usar todas, tá, gente? Mesmo que escapa, a gente pode usar todas. Não vamos perder nenhuma. Fazer isso em toda a voltinha da caixinha. Com esses stickers, a caixinha fica mais sofisticada. Então, vamos lá. Eu tô aproveitando todo. Tudo, tá, gente? Aí, onde ficar alguma brechinha, eu coloco alguma bolinha dessa. Tá, gente? Tá, gente? A gente aperta assim, ó, pra ela ficar bem firminha. Ou até passa cola quente, tá, gente? Tá quase acabando, tá faltando só a última voltinha. Tá, gente? Tchau. 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 fazer com esse estilo, tá bom? Lembrando que quando a gente faz a caixinha, vocês que resolvam daí se vocês querem colocar hidratante ou qualquer outra coisa. Aí, aqui eu coloquei, então, os stickers em volta, deu esse efeito, né, olha, redondinho. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui pra parar um pouquinho isso aqui que tá soltando, pera lá. Pronto. Aí, aqui eu vou colocar a florzinha do lado. Eu vou mostrar de cima agora pra vocês como é que ficou, tá? Aqui embaixo, se vocês quiserem passar a fita, que nem eu passei na outra, vocês também podem, tá? É uma sugestão. Essa daqui é uma sugestão, assim como todas as outras. Vou mostrar de cima como é que ficou o resultado e já mostrar a outra pra vocês também. Ó, pra lá, deixa eu virar aqui. Olha que lindo que ficou, gente. Vocês podem ver o efeito que deu aqui da caixinha, olha, que eu fiz, coloquei os stickers em volta, tá? É apenas uma sugestão. Então, aqui eu coloquei um Ecos Buriti, dois sabonetes, uma florzinha, preenchi os vagosinhas com seda. Mas cabe mais um sabonete aqui, é apenas pra vocês verem como é que eu fiz a caixinha, tá? Vou mostrar pra vocês também agora o outro que eu fiz. No estilo daquele primeiro que eu mostrei pra vocês, que foi a ideia inicial, olha só. Nesse daqui eu coloquei um Ecos Madeira em Flor, colônia e a polpa, mais um sabonete do Tâmara e Canela. Adicionei aqui uma florzinha, olha que lindo que ficou, gente. Maravilhoso. Então, cada kit desse vocês podem vender no preço que vocês acharem justo, porque tem pessoas que me perguntam por quanto eu vendo, mas tem a questão do valor que eu paguei, gente. Tem produto que a gente pega no emporo, tem produto que a gente pega em valor mais caro, então por isso que eu não fico falando valores aqui no meu canal, tá? Eu dou sugestões. Aqui nesse daqui eu usei essa seda trabalhada, olha só. Então, aqui embaixo eu usei a fita de cetim, já naquele outro eu usei os stickers, também ficou maravilhoso. Esse daqui é só colocar agora no saquinho o laço, pode ser comprado ou você mesmo pode fazer o seu laço, como eu faço os meus. Olha só que lindo que ficou, gente. Outra sugestão que eu vou dar pra vocês pra fazer agora pro Natal é essa sugestão aqui, ó. Eu já tinha deixado pronto, tá? Nesse daqui eu coloquei dois sabonetes de algodão e um hidratante de 200ml. Olha que lindo que ficou. Nessa caixinha, olha, eu não fiz as curvaturas. Eu peguei o perfurador, fiz alguns furinhos na caixa e passei a fita de cetim fina, tá, gente? Olha que lindo que ficou também. Também é uma sugestão pra este final de ano, inovação, tá? Então, olha só. Colocar do ladinho esse outro aqui. E tomar cuidado pra não rasgar, porque essas caixas são sensíveis, tá, gente? Olha só. Que lindo que ficou. A mesinha de artesão é sempre um... tem materiais esparramados, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou das minhas sugestões, que façam. Que dê tudo certo pra vocês. Até o próximo vídeo, gente. Boas vendas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.